No meu canal, mano, tô trazendo a Inona faz um tempão que eu não jogo com ela, velho Quer dizer, com ela eu jogo, só que eu não trago gameplay pra vocês E vamos ver se dá bom, velho Eu quero avisar vocês antes que a partida comece aqui Que eu criei uma página no Facebook, tá? Se chama Makemobile, quem quiser seguir o link tá na descrição Lá vocês podem... Página não, né? Um grupo Lá vocês podem compartilhar as suas partidas Tirar dúvidas, formatinho, e é isso, mano Se vocês me cobrou, então a página tá aí Então segue lá, que é sucesso Outra coisa também que eu quero dizer pra vocês Uma coisa que vocês me cobram muito Pô, mas que põe a build no início do vídeo Galera, em termos de build, eu tenho uma playlist, tá ligado? Com dicas e tudo mais E por que que eu não coloco no começo do vídeo? Meu Deus, velho E por que que eu não coloco no começo do vídeo? Porque, tipo assim, varia muito da partida, tá ligado? A build é uma só, por exemplo, igual a Inona A Inona eu vou ter que buildar dano mágico, né? Óbvio Mas o que eu quero dizer é que Que não tem como eu deixar uma build Sendo que, vamos supor que no início do jogo Eu tô explicando uma build pra vocês Eu recomendo uma build pra vocês E durante o jogo eu faço outra Por quê? Porque o jogo tá muito difícil Exemplo, né? Então, muita gente vai ficar sem entender Entendeu? Eu acho que, tipo assim Em termos de build, cara Você tem que estudar um pouco, entendeu? Você tem que ter uma noção de build Senão você acaba sofrendo mesmo, tá ligado? Mas, pra quem quer saber sobre build e tal Tem uma playlist, cara Tem uma playlist, então É só você colocar aqui Entrar no meu canal E colocar Clicar em playlist Vai tá lá Subindo o seu rank Do ferro ao diamante Aí lá tem builds E pérolas com todos os heróis Cara, se tiver faltando heróis Vocês me avisam Que eu Que eu faço Eu tento trazer pra vocês Esse herói que tá faltando E é isso, beleza? Então vamos lá Atualmente Eu tô com 570 partidas com a Inona Cara, se eu não me engano Então isso aqui vai dar muito bom Porque eu sei muito bem O limite dela Eu sei como ela tem que se movimentar Eu sei o que ela precisa fazer Pra ganhar uma partida E é isso, velho Boa Dá pra virar aqui na Cristina Aí Acabamos pegando o double kill aqui Como eu falei pra vocês Vocês tem que saber o tempo certo Pra entrar Não pode entrar em qualquer momento Gastar a sua ult a qualquer momento Porque, ó Eu tô de ult de novo Qual que é a vantagem da ult da Winona, velho? Ela ganha escudinha, tá vendo? Ó, tá vendo? 5% de escudo da vida dela Então isso aqui é muito bom, velho Independente se ela tá com pouco HP Com bastante HP Ela vai ganhar um escudo, tá ligado? Primeiro item que eu faço é bota Segundo item que eu faço é matador de deuses Que é o roubo de vida, né? Na Winona é essencial roubo de vida Até no entanto Em termos de pérola Eu tô com 13% de roubo de vida Nas pérolas, tá ligado? Então é muita coisa, velho É muita coisa mesmo Ó, Nora lutou Mas só que ela lutou Só pra tirar o ADC dela viva Ela não foi fazer play, não Ela não conseguiu engajar, não Eu vou limpar aqui Galera, se o áudio tiver um pouco baixo É que eu não tô Eu não sei, velho Eita Eu acho que é a configuração aqui Não sei Eu tô tentando melhorar isso aí E se você estiver ouvindo um barulho externo É porque tá ventando pra caramba Aqui na minha cidade, velho Eu acho que vai cair o mundo Acho que tá fazendo uma play ali, velho Eu nem reparei, mas É, né? Você tá com a Judite no time É Judite? É, né? Você tá com uma Judite no time, velho Aí Acho que eu vou entrar por aqui Aí, ó Tá bom A gente deu um daninho A gente vai garantir a sentinela, né? Já que os caras recuam Já que os caras recuam e não aguentam tancar Ah, velho Eu queria matar a... Não consigo ajudar, velho Ah, matamos, matamos, matamos Boa, boa A Cláudia jogou muito bem, velho Ela jogou muito bem Porque A Aida tem pouca vida Aí eu pokei Peguei a assistência E a Nora tava miada, velho A Nora tava miada Então a play era totalmente a favor nosso, velho Então isso aqui deu muito bom, velho Tem que tomar cuidado Boa, boa, boa Vou base agora, né? Eu vou tá fazendo o livro Epa Ó, eu fiz Matador de Deus Vou tá fazendo o livro, tá? Eu tô detalhando a build pra vocês Pra vocês não me cobrar Pô, mas quem não coloca a build no início do vídeo e tal Como eu já expliquei, galera Pra quem pulou o vídeo e quer saber o que eu tô falando Tem uma página no Facebook Segue lá E tem uma playlist com builds e pérolas, tá? É isso Vamos continuar com a play aqui Pra quem tá assistindo o vídeo Porque eu tô ligado, galera Eu tenho acesso a tudo isso, tá ligado? Eu sei o que que você Eu falo isso porque eu sei o que vocês fazem aqui Durante o meu vídeo Tem muita gente que vê o começo do vídeo Vê os primeiros dois minutos de vídeo E depois pula no final pra ver se eu ganhei Pra ver se é ranqueada Mano, quando não é ranqueada eu aviso Cara, eu falo tipo Ó, essa partida aqui não é ranqueada e tal Tá ligado? Quando não é ranqueada eu aviso no começo do jogo, velho Quando é ranqueada eu simplesmente jogo, mano Quando não é eu aviso, tá ligado? Eu vou trazer uma partida também no modo caótico, mano Que vocês me cobram demais, tá ligado? Eu acho que vai dar bom demais Ai, pra que que eu tava tancando a torre, velho? A Claudia aqui tá jogando fino, velho De Claudia, eu nem sabia que ela tava Se você quer ver um vídeo de Claudia, velho? Se quiser, comenta aqui embaixo que eu trago, mano Faz tempo já que eu tô querendo trazer mesmo? Hum... Eu não sei se eu defendo isso aqui não, velho Boa, boa, boa Consegui, consegui Tem que tomar cuidado Porque se o Kyo lutar Eu vou tomar uma instrução É só o cara não é bem, né? Ó, chegou o time aqui Tô com sete assistências já, cara É muita coisa Eu ainda não sei porque o time inimigo lá não fez corta-cura, velho Se ele se veste de corta-cura já acabava 50% do jogo da... Da... Da Judite Não só o da Judite, como da Claudia e o meu, tá? Galera, uma dica importante, velho Quando você estiver jogando contra esses heróis assim, velho O cara fica me stunando, velho O cara gasta o stun em mim, velho O ADC sai vivo e o cara gasta o stun em mim É incrível, mano É incrível como que os caras me focam, velho Esse aqui morreu, velho Boa A Cristina aqui também Acho que dá pra matar Ela conseguiu o Tavio Boa, 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 boa É muito bom isso aqui A Judite acabou pegando a kill Mas ele está de boa Cara, ó Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando Eu tô com roubo de vida A Claudia tem roubo de vida automático A Tigra tem um pouquinho de roubo de vida E a Judite, velho É uma healer Ela é um suporte de cura E os caras até agora não fez corta-cura, mano Vocês têm que saber jogar contra herói assim, entendeu? Se os caras tivessem feito corta-cura aqui A nossa play já tinha reduzido 50%, velho Mas por que a gente está jogando agressivo? Porque a gente tem uma cura do lado, velho Não tem ninguém com corta-cura lá, entendeu? Principalmente eu tô entrando muito de cara Em cima dos mano lá, velho Ó, a Noura tá vindo, velho Dá pra levar esse bicho aqui Eu lutei pra levar mesmo, tá? Tem que limpar os minhas Não, não Tomar cuidado A vantagem nossa é que é uma Aida lá, né? Agora a Tigra voltou Como a Tigra voltou Ela tá muito forte Então Querendo ou não Aida não dá pra ser jogada mais Eu sei que eu trouxe um vídeo recente Falando que a Aida tava no meta e tal Mas isso foi Foi antes da Tigra sair, galera Como a Tigra saiu Eu só vejo o Tigra nas ranqueadas, velho E eu trouxe dois vídeos de Tigra, tá? Um explicando sobre build e rotação E o outro como jogar na ranqueada, tá ligado? Então Pra quem quer jogar de Tigra Pra quem Quer saber se tem algum Que isso? Que isso? Vai misturar, quer ver? Hum, quase peguei aqui Em cima do Kyo, hein? Boa Tô com 11 assistências, cara 11 assistências É muita coisa Galera Pra você jogar de mago Não tem segredo, mano É acompanhar o time Acompanhar o bot E é isso, velho Boa Matamos ali Ah, eu tô sem visão do Tô sem visão dos caras, velho Eu vou Ó, como eu terminei máscara Galera, ó Presta atenção Como eu terminei máscara Não Tô fazendo máscara Eu terminei o livro Eu tenho que saber muito bem Quem é o foco Porque eu não consigo matar todos ainda, tá? Eu consigo finalizar Os que tem pouco HP, velho Boa Tô com 6 kills já Se liberar outro aqui Eu mato geral, velho Ui, 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 ui Nossa, velho Isso aí é vivaço, mano A moral, velho É in-a Tô 7 barra 0 barra 13 Fiz muita coisa nesse jogo já, mano Eu não sou o top farm Porque tem uma tigra, né? A tigra tá aqui Nossa senhora A tigra tá com 15 assistências, mano Tá gostoso Galera, eu gosto muito de jogar de Winona, velho Porque ela é um mago muito completo, mano Eu já falei isso pra vocês Ah, mas a Winona não tem dash Não tem um dash, cara Mas ela tem esse escudo dela Que é muito bom, velho Eu tava com o quê? 10% de vida ali Virei na ida Quase matei ainda, velho Só não matei Porque eu não consegui Gastar toda a minha ult na ida Porque se eu tivesse gastado Toda a minha ult na ida Eu tinha matado É que a ilha dividiu o dano com os Minions Tá ligado? Pra quem não sabe A ult da Winona era muito ruim antes, velho A ult da Winona antes Você lutava Você matava os Minions primeiro Pra depois matar os heróis Aí o jogo Meio que Vamos se dizer assim É... Ajustou, né? A ult dela Ajustou e daí Mano, porque eu tô tanca na torre, velho Ajustou a ult dela E daí agora mudou Agora ela foca primeiro os heróis Pra depois focar os Minions Tá ligado? Ela dá preferência pros heróis Então ficou muito melhor, velho Do que... Do que tava, tá ligado? Nossa, se eu formar tudo isso aqui Eu vou ficar rico, hein, velho Acho que eu termino a máscara Boa, terminei a máscara Agora eu vou fazer Grande Arcano, tá? Você pode buildar muito bem Matador de Deus Grande Arcano E Livro, tá? É como eu disse pra vocês, galera Varia muito da partida, mano Essa partida aqui Eu tô buildando assim Então não tem como eu falar pra você Faz isso que dá certo Às vezes não dá, mano Às vezes não dá, tá ligado? Ó, mas o que eu recomendo a você É fazer, se você tá vendo esse vídeo Veja a minha playlist Aprende lá sobre build Aprende lá sobre rotação E depois, em termos de build Assim, cara Qual a melhor build Você é automático, mano É automático, tá ligado? Você acaba pegando o jeito Pô, vou ter que fazer isso aqui Senão eu não vou ganhar esse jogo Eu vou ter que buildar Essa defesa aqui Senão eu não tenho como eu ganhar Tá ligado? É tipo isso, velho Ih, eu flechei aqui Porque eu achei que a Cristina Tinha gastado a ult ainda, velho Nem via lutando Mas ela já tinha lutado já Opa Que outro papel, né, velho? O que ele tá buildando? Ah, ele não colocou Capa do Profeta ainda Isso aqui É tipo Ele assinou a sentença De morte dele, tá ligado? Como ele não colocou Capa do Profeta Ele vai morrer muito rápido Pra mim, mano Ele já era pra estar Com o item de Capa do Profeta Pra quem não sabe Capa do Profeta É um item de defesa mágica, tá? E a Unona é full Full ataque mágico, né? Eu não tô aí, velho Boa Ah, velho Faltou time aqui, velho Como que a Chiquita Eu não entendo como que a Chiquita morreu, velho Se o Kyo tivesse ficado no mid A gente te levava, mano Os caras devem estar enrolando, tá ligado? Só porque a gente O que ele tá acontecendo aqui, galera? Os caras estão enrolando a partida Só porque a gente tá forte, entendeu? Aí o Kyo podia muito bem ter ficado no mid Com a gente pra gente dar GG Mas ele saiu Ele não trolou, não fez nada Ele simplesmente foi forçar bot Sem necessidade, tá ligado? Ele não levou a torre ainda Então, se ele tivesse ficado no mid Com a gente A gente tinha dado GG já, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer Mas tá mech, velho Tá mech O Kyo já vai morrer ali Não tem o que fazer, não É, não tinha o que fazer Mano, até agora O Kyo buildou Até agora ninguém fez corta-cura, velho Ninguém, ninguém, ninguém Eu não entendo, velho Eu não entendo isso daí, mano Já era pra ele estar com corta-cura faz tempo Por quê? Corta-cura ia calterar A Judite Ia me calterar Ia calterar o Kyo também Porque o Kyo também tem roubo de vida Ia calterar todo mundo aqui, velho Simplesmente isso Boa Vou voltar de novo Esse Kyo vai morrer, velho É, vai ser GG agora, tá? Ah, ainda não vai tancar não, velho Meu Deus A coisa tá viva ainda, velho Como que eu não finalizei ali? Não entendi não, velho Meu Deus, velho Eu achei que tinha finalizado, mano Tá faltando... Aqui, os minhas aqui GG, tá, galera? Fiquei 9 barra 1 barra 20 Dei 20 assistências Matei 9 Morrei apenas uma vez Mas é isso, mano É isso Eu acabei caindo estrela, tá? Eu tava com mais estrela Mas eu tô jogando solo Então, querendo ou não, se acaba caindo Peguei MVP Dei 50k de dano Padrãozinho Deusa E é isso Quem assistiu o vídeo até aqui Já deixa aquele like Comenta se gostou do conteúdo Se for novo no canal Se inscreve Tamo junto E é nóis E é nóis Tchau Tchau Tchau